Música Meu bem, por favor, tente me perdoar. Música Fique aqui, não apague esse brilho. Música Abrace-me agora e não se preocupe, se a cada minuto isso me torna mais fraco. Música Você pode me salvar do homem que eu me tornei. Música Agora deixe-me te mostrar a forma do meu coração. Música A tristeza é bonita, a solidão é trágica. Música Então ajude-me, não consigo vencer essa guerra. Música Toque-me agora e não se aborreça. Música Se a cada minuto isso me torna mais fraco. Música Você pode me salvar do homem que eu me tornei. Música Música Relembrando as coisas que eu fiz. Música Música Eu estava tentando ser alguém. Música Eu fiz a minha parte. Música Música Não tenho mais nada para esconder. Música Não sei por onde começar. Música A não ser te mostrando a forma do meu coração. Música 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 Que mantinha você na escuridão. Música Agora deixe-me te mostrar a forma do meu coração. Música Relembrando as coisas que eu fiz. Música Eu estava tentando ser alguém. Música Eu fiz a minha parte. Música E te deixei na escuridão. Música Música Agora deixe-me te mostrar a forma do meu coração. Música Relembrando as coisas que eu fiz. Música Eu estava tentando ser alguém. Música Eu fiz a minha parte. Música E te deixei na escuridão. Música Agora deixe-me te mostrar a forma do meu coração. Música Deixe-me te mostrar. Música Música A forma do meu coração. Música 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 Música